Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 30 de outubro, sabadão, estamos aqui ó, com imagens exclusivas aqui da barragem de Kixeramobim, para mostrar para vocês como se encontra, baixou bastante desde a última vez que a gente veio aqui, uma situação bastante preocupante, essa régua aqui já descobriu pessoal, a régua 100, a régua 99 ela está aqui, fica até difícil a gente tirar a medição, porque ela já está no meio desses matos aí pessoal, para isso vai ter que ser feita uma limpeza aqui, para poder pegar a cota direitinho, então essa é a situação aqui ó, a última informação que a gente tem aqui da Cogé, é do dia 27 desse mês, aonde está na cota 99.02, com volume de 1.900 metros cúbicos, é muito pouca água aí pessoal, para poder aguentar aí o janeiro e fevereiro, se Deus quiser, que Deus mande chuva, para que antes disso a gente possa, a barragem está recebendo a recarga aí, então pessoal, hoje o volume aqui da barragem de Kixeramobim, é de 24.15%, faltando aí para verter, 2 metros e 98 centímetros, com essa nova cota que a gente já está, já vê que ela já baixou mais pessoal, está faltando mais de 3 metros, para a barragem transbordar, para a verter, é só as informações aqui, olha aí como está, muito diferente né pessoal, baixou e baixou muito aqui, o reservatório que é, esse reservatório é responsável para abastecer a cidade de Kixeramobim, são mais de 19 mil ligações né, aqui na cidade, olha aí como é que está a situação, vou fazer mais aqui com o drone, em breve aí vocês vão ver no canal, pessoal, se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, a deixar seu like, olha aí pessoal, o salzão hoje está bonito, está bom demais, valeu pessoal, até o próximo vídeo.